Olá amigos do site da Band News FM em Rio de Janeiro, meus comentários de hoje. Hoje foi dia de investidores estressados em todo o mundo, voltando um pouco à aversão ao risco por conta do acerramento das disputas comerciais por países importantes e por conta daquela tributação que os Estados Unidos estão impondo algumas importações. Empresários americanos têm se multado contra, principalmente do setor automotivo, fazendo carga para que o governo Trump retire as tarifas sobre importação de automóveis. A União Europeia ainda discute com os Estados Unidos a tarifação, mas indica algumas retaliações e tenta se voltar um pouco para a China para salvar o livre comércio internacional. A China, por sua vez, culpa os emissários de Trump pelos impasses que ocorrem nas negociações comerciais e Donald Trump acusa a União Europeia de retaliação, emplacando uma multa contra o Google. Trump também hoje fez críticas à atuação do Banco Central Americano, o Fed, dizendo que ele eleva juros toda vez que a economia americana acelera e isso pode comprometer o trabalho do governo na expansão da economia. Por lá ainda tivemos a divulgação do índice de atividade do Fed de Filadélfia, ele subiu para 25,7 pontos em julho, e o índice de indicadores antecedentes do Conference Board, referente ao mês de junho, subiu 0,5%. O FMI também, por sua vez, se mostra preocupado com relação ao Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, com problemas fiscais em alguns países da União Europeia e também, claro, com as sanções comerciais impostas. A fala de Donald Trump durante a tarde acabou provocando mexida forte no dólar e também na taxa de juros americano e aqui a gente, claro, acabou acompanhando. Resumo do dia, a Bovespa, que trabalhou o dia inteiro em queda, encerrou com alta de 0,16%. O dólar por aqui terminou o dia praticamente estável, cotado a R$ 3,84, uma queda de 0,06%. E nos Estados Unidos, mercados em queda, o Dow Jones perdendo 0,53%, Nasdaq 0,37% e as Bolsas da Europa também em queda. Amanhã, na agenda, o IBGE divulga o IPCA 15, uma prévia da inflação oficial do mês de julho e a Fundação Getúlio Vargas divulga a sondagem industrial referente ao mês de julho. Mas isso é papo para a gente bater amanhã. Uma boa noite a todos e até lá. A Band News FM está em todas as redes. Não deixe de se inscrever e seguir nossos canais.